Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece e está caindo de paraquedas aqui no canal agora, eu sou a professora Kátia, sou professora de literatura, história da arte e redação. Terminei de ler o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, então estou fazendo esse vídeo para falar sobre esse assunto. Vamos falar nesse vídeo sobre o livro de literatura Dois Irmãos, do Milton Ratum, que inclusive está sendo pedido por alguns vestibulares aqui do Brasil. Bem, só para lembrar, aqui a capinha do livro. Gente, está fresquinho aqui na minha memória, espero que isso não me atrapalhe na hora de falar sobre o livro. Coloquei alguns tópicos aqui para me seguir. O livro Dois Irmãos, gente, é um livro do ano 2000. É um romance, é literatura contemporânea, e ele se passa no ambiente de Manaus. São Paulo também, mas principalmente Manaus. A trama ocorre lá em Manaus. Por que eu gosto dos livros do Milton Ratum? Já li o Majestade Xingu e li o Dois Irmãos. Porque eles nos apresentam um lugar, o cotidiano da vida das pessoas que moram nesse lugar, que é Manaus. A gente conhece o norte do nosso país. Coisa que muitas pessoas que moram no sul do país, como eu, não têm condições de conhecer. Não teria condições de conhecer, porque eu teria que morar lá para vivenciar todas as situações que o Milton Ratum nos traz. Além do que, ele fala sobre imigrantes libaneses, que é uma outra característica marcante dos livros dele, já que ele é um descendente de libaneses. Então, ele traz toda essa questão da cultura desses imigrantes. Bom, gente, a história, tá? Eu trouxe aqui os personagens, tá? Então, o Omar e o Jacobi são os personagens centrais do livro. Eles são gêmeos. Eles são super parecidos na aparência, tanto que a mãe até se engana às vezes, quem é um, quem é outro. Mas eles são totalmente diferentes na personalidade, tá? Já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. A Lívia é a mulher que vai fazer parte desse triângulo amoroso, tá? Qualquer semelhança com o Machado de Assis é mera coincidência. Já vou falar um pouquinho sobre isso também. A Zana e o Halim são os pais dos gêmeos. Aí o Halim não aguenta mais esse Omar, filho que só dá trabalho. E a Zana é apaixonada por esse filho Omar que só dá trabalho, o peludinho dela. A Rânia é a linda irmã dos gêmeos. A Domingas é uma cabocla, ela é empregada. Ela foi trabalhar na casa da Zana e do Halim, muito novinha, da menina. E ficou por lá, tá? E o Nael é o nosso narrador, que é o filho da Domingas. Então, esses aqui são os personagens principais que aparecem no livro, tá? Do lado ali o Milton Ratum, maravilhoso, segurando um livro, né? Nosso autor aí que escreveu Dois Irmãos. Bom, eu vou começar falando assim, ó. Três pontos que vocês têm que observar durante a leitura desse livro. E vou anotando, né? O período, tá? Em que se passa a história. Então, é o Manaus, início dos anos 1900. Então, a gente vai pegar ciclo da borracha, industrialização do norte do país, a cultura, o teatro. Então, a vida social lá de Manaus. Então, tudo isso está nessa questão do período, tá? Outra coisa é a intertextualidade. Eu falei agora, né? Qualquer semelhança com o Machado de Assis é mera coincidência. Tem que cuidar, gente. Porque esse livro, ele tem uma conversa com a história bíblica do Caim e do Abel, que eram dois gêmeos que se odiavam também. E tem uma conversa literária com o livro Isaú e Jacó, com os personagens Pedro e Paulo, que foram criados pelo Machado de Assis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como esse livro está sendo cobrado em muitos vestibulares, o Dois Irmãos do Milton Ratum, pode aparecer alguma questão abordando tanto o livro Dois Irmãos do Milton Ratum, quanto o livro Isaú e Jacó do Machado de Assis. Porque nos dois livros tem os gêmeos que se odeiam. Então, pode aparecer. Outra coisa, os costumes libaneses, tá, gente? É muito forte a cultura libanesa dentro desse livro. É muito interessante a gente conseguir, assim, entender a questão da religião, das festas, da questão da relação da família. Então, é bem legal de a gente entender. E sobre a história do livro? Eu prometo que não vou contar o final. Vou tentar fazer um resumo bem breve aqui pra vocês. História do livro. O narrador é o Nael. O narrador em primeira pessoa. É ele que está nos contando a história, tá? E é assim, ó. O intuito do Nael a nos contar a história, que é o fio da meada da história, é descobrir quem é o pai dele. Ele desconfia que o pai dele ou é o Omar, o gêmeo vagabundo, ou é o Iacúbe, o gêmeo trabalhador. E durante o livro todo, ele vai tentar encaixar as peças desse quebra-cabeça pra descobrir quem é o pai dele, qual dos dois gêmeos é o pai dele. Tá? Que eu não vou contar aqui, porque senão eu vou estragar toda a história do livro, né? Mas assim, gente, o gêmeo Iacúbe é mais velho que o Omar, assim, em minutos, né? Ele nasce um pouquinho antes do outro gêmeo. E, como eu falei, o Omar, eu vou falar primeiro do Omar, porque senão eu vou me atrapalhar aqui. O Omar, que é o gêmeo vagabundo, ele é vagabundo mesmo, tá, gente? Só passa na noite, não quer estudar, é mal educado com a mãe, mal criado com o pai, não quer trabalhar, vive assim, mulherengo, vive nos cassinos, ele é muito mulherengo, dá maior trabalhão pra família dele. Quem que é culpada por ele ser assim? A mãe, a Zana, que mima ele demais, a Rânia, que é a irmã, e a Domingas, que é a caboca, que também tá sempre puxando o saco dele. Então, fora o Halim, que é o pai, e o Iacúbe, que é o irmão trabalhador, o resto todo da família babam o ovo em cima do Omar. Ah, o Nael também não babam o ovo, o nosso narrador também não babam o ovo do Omar. Bom, mas, gente, ele vai aprontar tanto, 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 tanto durante a história, inclusive vai cortar o rosto do Iacúbe, porque ele fica com ciúmes do Iacúbe com a Lívia durante uma sessão de cinema, e vai fazer com que o pai do Omar e do Iacúbe, o Halim, mande o Iacúbe lá pro Líbano, pra ficar lá no Líbano durante um tempo, quando ele é bem pequenininho, gente, quando ele tem assim, tipo, 13 anos. 13, 15 anos. Bom, só que esse filho Iacúbe volta, né? O Omar fica aqui no Brasil, bagunçando, fazendo bagunça o tempo inteiro. Mas o Iacúbe volta do Líbano, ele é um cara super, assim, na dele, super fechado, a personagem da dele é super fechado, não gosta de nada de graça, não gosta de nada dos pais, eles têm uma diferença incrível, que é a seguinte, o Omar aproveita as oportunidades, e o Iacúbe faz a oportunidade, tem uma grande diferença nisso, né? E o Iacúbe, gente, ele é estudioso, ele é inteligente, ele gosta de matemática, ele se forma na escola e vai embora pra São Paulo, ele se torna um matemático, e enquanto isso, o outro continua aprontando, e com o passar do tempo, ele apronta tanto, que o pai dele, o Halim, acabam mandando ele embora pra São Paulo, pra ver se ele, passando o mesmo perrengue que o irmão passou, ele vira alguém, só que não vai dar certo, né? Porque ele é vagabundo, vagabundo sempre, quem é vagabundo é vagabundo sempre, e ele vai acabar não indo às aulas, utilizando dinheiro pra outras coisas, enfim, bom, gente, eu acho assim, a história é essa, tá? Mas, eu não posso chegar mais perto do final, porque senão eu vou estragar a leitura de vocês, mas o que eu quero dizer pra vocês sobre o final é assim, ninguém, o vagabundo, não vai prosperar, tá? O trabalhador sim, ele vai prosperar, então a gente vai ver, o Omar pagando, por ele ser um vagabundo, e o Yacoube, ganhando os louros, por ele ser uma pessoa trabalhadora, eu vou dizer só isso, porque o livro é super interessante, eu não quero estragar mesmo assim, a leitura de vocês, é um livro curto, é um livro fácil de ler, super bem escrito, com personagens que te prende, quem já leu, já leu Majestade Xingu, do Milton Ratu, vai notar uma baita de uma diferença, quando ler, quando for fazer a leitura do Dois Irmãos, porque o Dois Irmãos é um livro mais enxuto, o Milton Ratu escreveu esse livro, onze anos depois, de ter publicado Majestade Xingu, então ele estava muito melhor, literariamente, falando, então ele está dominando a ficção, nesse livro, vocês vão adorar, e eu vou parando por aqui, bom, gente, não vou falar mais nada, então vai estragar a história do livro, parando por aqui, muito obrigada a todos que ficaram comigo durante esse vídeo, recadinho importantíssimo, se alguém aqui, que está assistindo esse vídeo, estiver precisando de ajuda com a redação, eu posso corrigir a redação de vocês, ajudar vocês com a redação, se alguém estiver precisando, me chama lá no meu Instagram, ou no meu e-mail, que a gente conversa, tá bom, vou parando por aqui, mais uma vez, obrigada a todos que ficaram comigo até o final do vídeo, tchau, tchau, até a próxima.